Boa tarde galera, são 18 horas e 37 minutos, estamos aqui na rodovia Regis Pittencourt, BR-116, cidade de Cajati, estado de São Paulo. Vamos começar a subir a Serra do Azeite, tá chovendo, a pista tá recém molhada, muito perigosa, com certeza vamos ver alguns acidentes aí pra frente, ali pra Barra do Tuvo principalmente, esperamos que não né, mas é bem provável. Agradecer aí todo o pessoal aí que ajudando aí a internet aí ó, valeu galera, pessoal aí, é gente filha demais hein, o Josué, o pessoal, todo mundo aí, depois eu vou ver o que eu faço aí pra vocês aí, tá bom? A chuvarada aí ó, Olha o somzinho, só pra zoar Essa paquinha ajudou hein E aí 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 Não dá pra deixar o som aí, se não me bloqueie, eu não consigo colocar os vídeos no YouTube também, por causa dos direitos autorais aí, entenderam? Aí tem que precisar dar umas puxadinhas assim, de vez em quando. Temperatura tá 23 graus, tá com chuva, acabei de passar pela cidade de Cajati, vamos daqui a pouquinho começar a subir a serra do azeite. Ali não pega telefone, ele vai pegar só um pouquinho lá em cima, lá perto dos guardas, depois para de volta, daí só lá depois da divisa do estado de São Paulo com o Paraná. Então, um trecho de sombra ali, do satélite, só mata, né? As operadoras não se preocupam em colocar sinal de celular. Agora há pouco ali atrás do passeio ali, tava as marcas de queimada no assalto. E como vocês podem ver, né? Desse jeito assim, né? O pessoal sabe onde que atinge o país, né? É, acaba a luz lá na casa, lá no céu, no barco, o cara vem e fecha a rodovia. Subiu o leite, os caras vêm e fecham a rodovia. É, subiu a água, os caras vêm e fecham a rodovia. Porque eles sabem que é como se fosse trancar o fôlego do país, né? Só que ele nem dá valor pra isso não, hein? Eles sabem que quando para o caminhão, para tudo, né? Daí eles sabem onde que eles conseguem chamar a atenção, né? É através da rodovia. Eles aí trancam a rodovia, é como se trancasse a respiração da pessoa. Ah, subiu, acabou a água lá no barco. Aí aqui tranca a rodovia. E daí vem repórter, vem autoridade pra rodovia. Porque sabem que não pode parar. A rodovia tem que estar rodando o tempo todo. Mas ninguém dá valor. Isso aí é fato. São Paulo, principalmente, a maioria das cidades, acontece alguma coisa na vila. Eles vão lá e fecham a rodovia. Estou passando aqui pelo posto meio desativado aí da PRF, hein? Antes da Serra do Azeite. A chuva está fininha. A pista está molhada. Tomar bastante cuidado. O movimento hoje está mais ou menos forte aí, né? Sexta-feira e quinta-feira. A pessoa está descendo. Outros bastante subindo. Levei um bom tempo para descer a Serra do Cafézal. Em torno de três horas e quarenta minutos. Temos congestionado lá hoje. Estava... Os trechos de afunilamento lá. Então, deu umas travadas lá. Para subir também. Estava com problema. Já acusou no meu painel aqui que o sistema de ar não está baixo. Meu ar já está acabando. Mas vai dar para chegar até a empresa. Tem uns buraquinhos ali na pista aí, ó. Bem chatinho. Essas... Essas canaletas do lado da asfalto aí, ó. Tem que tomar muito cuidado de noite, pessoal. Dá um vacilozinho ali. O cara cai facinho isso ali, viu? Entrou numa canaleta dessa ali, ó. Já falei isso em vídeos anteriores, hein. Entrou naquela canaleta ali, você não volta mais não, hein. É tombo direto. Eu vejo muitos caminhões aí tombados, às vezes, dessas canaletazinhas aí, ó. Porque, às vezes, o cara dá uma cochiladinha, uma vaciladinha de nada ali e o cara vai para a roça ali. Tem que estar sempre ligado. Vou tentar fazer o vídeo aí de toda a serra aí para vocês. Antes que escureça. Estou gravando em HD. Mas, pelo menos, até a metade eu vou fazer um pedaço aí para vocês aí da serra. Vamos ver se vai caber tudo aí no vídeo. Quando a pista está começando a molhar assim, que é bem perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Reduzir a velocidade. Para você manter a aderência do caminhão no asfalto. E dirigir com mais segurança, né. Para evitar qualquer tipo de acidente. Se envolver em acidente aí que é complicado. Se envolver ou envolver alguém no acidente aí é... Você acaba com o seu dia, com o seu mês, com tudo. Porque é muito complicado. Observem essas valetas do lado aí, ó. São muito perigosas. Qualquer vacilozinho você entra nela ali. Aí se você tiver pouca prática, tiver meio medo ali. Joga na faixa do meio ali, tiver um movimento pouco. Você vai pela faixa do meio. Que você tem uma noção maior. Nunca fica olhando em cima aqui do painel. Sempre procura olhar mais lá na frente, ó. É olhando bem para frente que você tem mais noção do espaço com o veículo grande. Você não olha em cima, porque o em cima não dá tempo de você fazer nada. É milésimos de segundo. Então você tem que direcionar a visão a uns 100 metros, mais ou menos, 50 metros da frente. E se basear para... Pela visão adiante. Não pela visão aqui, ó. De cima. Dessa forma você consegue ter noção do espaço. Para você saber onde o teu veículo passa, onde o teu veículo passa, cancela, pedágio. Sempre você procura focar na frente. Do que fica olhando para os lados e embaixo aqui. Observe sempre a parte de trás da carreta. Se você está andando na faixa. Se você não está comendo faixa de pista. Ó, curvas. Essa curva aqui é a curva tomateira, aí, ó. Curva do Sérgio Oreiro, deixa a carga aí. Você asa aí, já falei. Aí, ó, você asa aí. Colocaram até um radar ali para ver se diminuiu um pouco os acidentes. Que eram muito frequentes, muito frequentes. E a primeira curva tensa aqui da Serra do Azeite é essa curva aí, ó. O pessoal entra embalado, como eu já falei, entra embalado para não perder a velocidade. Porque ela veio uma subida logo em seguida. Na sequência. E daí, ó, marca de ferragem de caminhão tombado. Porque a pessoa vem de lá muito embalado. E não quer reduzir marcha, não quer ter o torque dele, a velocidade dele diminuída. Então ele aproveita o embalo na cúbia onde que ele se perde. Às vezes ele tem domínio do volante, mas não tem domínio da carga. Daí acontece o caindo. A força centrífuga joga para fora. Você coloca uma marchazinha e vai embora. Vai subir devagarinho. Daqui a pouquinho está lá em cima. Vou fazer um vídeo agora, um pouquinho de dia, porque daqui a pouco escurece. Vou ter que dar uma parada ali. Não sei se você não soltou a minha mangueira de arna, porque passou tudo o arna ali perfeito. Estava com 20%, agora eu ia estar pensando que não tem mais arna. Ficou complicado aí. Estou usando o painel aqui, 20% e agora já está dizendo que não tem. Não sei se não soltou a mangueira ali. Ficou complicado. Vamos tentar aí, vamos ver o que dá. Daqui a pouco o ar, o caminhão diminui a potência drasticamente, viu? Parece que fica sem turbina. Aí eu apertei esse botãozinho que fecha a fumaça dele ali, o escapamento, para ver se ele está mais torno. Deve dar uma olhada aí, ver o que aconteceu. Rapaz, essa chuva ficou bem complicada. Parar aqui nos bananeiros. Bastante estranho. Você vê que tem um guarda-chuva ali. Dá uma olhada lá. Falou, galera. Até depois aí. Vamos ver o que aconteceu aí com esse arna aí. Deu sinal que estava acabando aqui.